O que você faz para não ficar rouco, não ficar sem voz? E quando fica, o que você faz para a voz voltar ao normal? Você vai saber hoje no DC Notícias como cuidar bem da sua voz, mesmo que você não precise dela para trabalhar como nós na televisão. O DC Notícias está começando e aqui você vai ver só notícias da nossa cidade. Com cruzes, policiais rodoviários federais pedem reestruturação da carreira. Defesa civil ainda não foi acionada nenhuma vez, apesar do grande volume de chuva. E por causa da chuva, Operação Tapa Buraco da Prefeitura ainda não começou. O maior evento de rali do mundo vai ter final em Foz do Iguaçu. E o velejador de 15 anos que embarca hoje para a Europa. O DC Notícias já está no ar. Apesar dos dias chuvosos aqui na fronteira, a defesa civil de Foz não foi acionada nenhuma vez ainda. Não houve alagamentos e nem casas destelhadas. Tem uma previsão até quinta-feira de cerca de 200 milímetros de precipitação aqui na nossa cidade. Desde o final de semana passado tem chovido bastante aqui na nossa região. Já choveram cerca de 150 milímetros na nossa cidade. E a gente tem uma previsão de mais uns 100 milímetros até o final dessa semana. Quais são os riscos que essa chuva pode trazer? A gente na nossa cidade tem dois problemas. As chuvas que estão localizadas aqui no município, que elas causam alagamentos em ruas, avenidas, que podem gerar acidentes de trânsito, como aquaplanagem ou estourar algum pneu que passe em algum buraco. E a gente tem aquelas chuvas que ocorrem no Paraná e no estado de São Paulo, que elevam os níveis do rio Paraná e do rio Iguaçu. E aí, com as aberturas das comportas das usinas, como Itaipu e Salto Caxias, ocorre uma elevação muito rápida dos níveis do rio Paraná e do Iguaçu, causando alagamentos nas regiões próximas do rio. No nosso município, a gente hoje tem poucas famílias que moram nesses locais, mas ainda temos ali na região da favela do cemitério, na Vila Bancária, a gente tem algumas famílias que, se ocorrer uma elevação muito rápida, podem acabar sendo inundadas essas residências. O senador Roberto Requião visitou Foz do Iguaçu na sexta-feira. Requião empossou o novo presidente do PMDB local. O senador chegou por volta das 19h40 e foi recebido por filiados e simpatizantes do PMDB no Hotel Rafaim Palace. Não existe uma sociedade que possa funcionar bem sem memória. O mesmo vale para um partido. Cerca de mil pessoas participaram do encontro, que reuniu também políticos de outros partidos e velhos nomes do PMDB local. Todo mundo está votando, tiramos para as fileiras, e o partido que era grande, com certeza, vem com muito mais força, está voando adiante. O senador veio a Foz para dar posse ao novo presidente do PMDB. É o advogado Cláudio Rorato. O PMDB viveu a maior votação da história de Foz do Iguaçu para vereador. e uma das maiores para deputado-general. Pois esse partido histórico, hoje, está reduzido a apenas um vereador da Câmara Municipal. A palavra mais ouvida da noite foi renovação do partido. E foi encontrado o corpo do homem que se jogou nas cataratas do Iguaçu. Isso mesmo, Josney. Durante o dia de ontem, as buscas pelo homem argentino, que se jogou na garganta do diabo nas cataratas do Iguaçu, se intensificaram. E no começo da tarde, o corpo foi achado próximo ao Macuco Safari do lado brasileiro. Ruben Kuhn, de 46 anos, estava na passarela, que dá acesso ao mirante às quedas principais na segunda-feira passada, dia 6, quando tomou a decisão de se jogar. A polícia argentina agora investiga com a família as possíveis causas do suicídio. Os motoristas de Foz vão ter que esperar mais alguns dias para ver tapados os buracos que incomodam todos os dias. Por conta da forte chuva desta terça-feira, os trabalhos da nova operação Tapa Buracos ainda não começaram. A recuperação das estradas vai custar para a cidade mais de 2 milhões de reais. A empresa já foi contratada. O serviço vai poder ser feito mesmo com o tempo úmido, mas é preciso esperar a chuva dar uma acalmada. Nestas férias de julho, os hotéis de Foz do Iguaçu devem ficar com 61% de ocupação. O levantamento é do Cindehotéis, que usou como base as reservas feitas para o mês. 84% dos visitantes são brasileiros. A pesquisa também mostra pouca variação entre as categorias classificadas por estrelas. Foz do Iguaçu vai ser a sede do 60º Congresso Brasileiro de Concreto. O evento será realizado em 2018. É a segunda vez que o evento vem para a cidade. A primeira foi em 2001 e é considerada uma das edições mais marcantes. O encontro deve reunir cerca de 1.500 técnicos e engenheiros. O projeto de reforma da rodoviária de Foz do Iguaçu vai ser apresentado em uma audiência pública no dia 27 deste mês. O contrato com a empresa que administra o terminal rodoviário terminou em 2012. Por enquanto, é a própria prefeitura quem está cuidando do local, mas logo será aberta uma licitação de concessão para a iniciativa privada. A empresa que vencer o processo vai ficar responsável pela revitalização da rodoviária também. A audiência pública será no auditório da Guarda Municipal e tem o objetivo de tirar dúvidas da comunidade e também coletar sugestões. Veja a seguir como fica o tempo para os próximos dias da semana e como cuidar da nossa voz nessa época mais fria do ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho